Galerinha, olha só o que a Marcelinha tem aqui, um super donut de verdade! E se a gente fosse brincar de massinha e fizesse um donut igual a esse com a Marcelinha? Chega mais com a Marcelinha, bora brincar e se divertir! Então a Marcelinha vai deixar o donut aqui de verdade, de inspiração. E olha só quantas cores de massinha que a Marcelinha tem! Vamos ver, nós vamos precisar do branco, do beijinho, né? E do vermelho! E olha só, galerinha, que fofo! Ainda tem um coraçãozinho aqui, ó! Uma coisa mais fofa! Então vamos lá! Ah, embaixo é meio marronzinho! Vamos fazer a base do nosso donut, então, que o nosso donut vai ser muito gostoso! Se você gosta de vídeos como esse, de massinha, já vai deixando aquele likezão! Bom, galerinha, tem algumas partezinhas aqui que tem um pouquinho de massinha, a Marcelinha vai tentar tirar! É que eu brinco muito de massinha, galerinha! A gente vai fazer o nosso donut bem redondinho! Eu não vou poder fazer muito grande, porque eu não tenho tanta massinha, né, gente? Mas a gente vai tentar deixá-lo igual! Igualzinho, gente! O donut de verdade! Ó, aqui é a base, aqui é o meio, e agora a gente vai usar o branco pra fazer a cobertura, galerinha! Será que vai parecer mesmo um donut? Ou na realidade vai ficar parecendo um hamburgão? Vai parecer um donut sim, gente! E agora a Marcelinha é muito esperta! Eu vou furar o meio com a caneta! Olha isso, galerinha! Tá muito igual, não tá? Tá sim! Agora chegou a parte mais divertida, a parte de fazer a cobertura! Ainda tem esse super coraçãozinho! Deixa eu colocar ele aqui, ó! E aí a gente vai abrir aqui, ó, o vermelhinho, pra fazer ele esticadinho! Aí agora a gente vai colocar as tirinhas pra confeitar! Igualzinho tá aqui, gente! Modeste a parte, eu acho que está ficando igualzinho! Olha isso, gente! Que top! Agora só falta o coraçãozinho! O coraçãozinho, galera! Eu acho que vai ser bem mais difícil de fazer! Mas a Marcelinha não desiste! Ai, gente! Olha isso! Que coisa mais linda que ficou o meu donut! Ai, já deixa aquele super likezão pra Marcelinha se você gostou! E eu vou continuar aqui brincando de massinha! Tchau! Ai, o meu donut de massinha ficou muito gostoso! Eu vou comer!